João capítulo 20 registra a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus a Maria Madalena, a aparição de Jesus aos seus discípulos e fala sobre a incredulidade de Tomé. E eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 19, para a gente conversar um pouquinho sobre Tomé. Você já abriu 20 de João, amém? 19. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e a aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, Não meter o dedo no lugar dos cravos, E não meter a mão no seu lado, De maneira nenhuma, crerei. Oito dias depois, Estavam os discípulos outra vez ali reunidos, E Tomé com eles. Chegou Jesus, E, estando as portas fechadas, Pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja convosco. Depois disse a Tomé, Chega aqui o teu dedo, Vê as minhas mãos. Chega a tua mão, Mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, Mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus, Porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, Operou na presença de seus discípulos Ainda muitos outros sinais Que não estão escritos nesse livro. Amém, amados? É a história de um dos doze. E esse um dentre os doze É chamado Tomé. E por toda a história, Tomé foi caricaturado negativamente Como Tomé, o homem o quê? O homem o quê? Sem fé. O homem sem fé. Tomé absorveu essa pecha negativa Sobre ele por causa desse episódio. Na minha concepção, Cometemos uma injustiça histórica Com esse homem. Tomé entrou para a história Como homem sem fé. Uma injustiça total. Porque em momento algum Esse texto fala sobre fé. Mesmo que você Jogue na minha cara O que Jesus disse a ele Porque vistes Crestes Porventura Bem-aventurados Os que não viram e creram E não mais Quando Jesus diz lá Chega aqui teu dedo E vê minhas mãos Chega aqui tua mão E mete-a no meu lado E não mais sejas Incrédulo, mas crente Porque Jesus disse a Tomé Não sejas incrédulo, mas crente Fizemos uma leitura Equivocada sobre essa palavra de Jesus E dizemos Tomé é um homem sem fé Não, não, não Jesus aqui não fala A priori sobre fé Jesus fala sobre A forma De lidar com As nossas dores Jesus fala Com a forma Como José Como Tomé Tratou A dor Que lhe foi impressa Quando da crucificação De Jesus Como é que Tomé Tratou o seu conflito Esse texto Fala De um homem Em conflito Tomé Pirou Tomé Foi tomado por dor Por angústia Por conflito profundo Quando da morte De Jesus Ele entra em pânico Ele se desespera No desespero Na angústia Mergulhado na sua crise Na sua solidão Podemos dizer Na sua Na sua Orfandade Ele 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 reage De uma forma Como a maioria De nós Reage Ele Abandona A comunhão Ele se isola Ele não quer ver Ninguém Ele falta O culto Ele falta A reunião Na célula Ele se entrega Ao embaçamento Da vista Porque seu Sonho Seu projeto Seu amado Seu senhor Seu Deus Seu melhor amigo Seu salvador Havia passado Pelo que passou Na cruz Havia passado O que ele passou Pela via cruzes Pelo seu sofrimento Havia passado Por tudo E Tomé Foi tomado De tal forma Por dor no coração Que quando Jesus Ressuscita e volta Ele não está mais Na comunhão Ele está sozinho Ele não quer ver Ninguém É um homem Conflito Então quando Jesus Diz Não seja mais Incrédulo Mais crente Ele está dizendo Aprenda A transcender Os teus problemas Ou seja Não permita Que o teu problema Embasse A tua forma De ver a vida Tomé Não pode ser Um homem Incrédulo Tomé Não pode ser Um homem Sem valor Tomé Tomé Não pode ser Um homem Sem princípios Tomé Não pode ser Um homem Que não tem Condição De ser Exemplo Para nós Pelo simples Fato De que Depois de Oito dias O que Jesus faz? Jesus volta E volta Só para Tomé Você já Abençoar A alguém Abençoar a alguém Por ser Quem é Que eu não posso Deixar Do jeito Que está Então Jesus Volta No mesmo lugar Na mesma reunião Só que agora Tomé Tomé Presente Jesus Volta Só Para Tomé Jesus Não faria Isso Se Jesus Se Jesus Não conhecesse A interioridade Daquele homem Jesus Não faria Isso Se não Conhecesse O valor E a sinceridade Da alma Daquele homem Então esse texto Não é uma lição De fé É uma lição De postura Ante as angústias Da vida É uma lição De postura Ante os conflitos Da vida Tomé Era um homem Que estava Em conflito E todo homem No mundo Passa por conflito O que difere Entre nós Os homens Do mundo É como nós Tratamos os nossos Conflitos E é isso Que Jesus Está ensinando A Tomé Como lidar Com conflitos Bom Tomé Para mim Ele é mestre Tomé É um dos Personagens Uma das personagens Mais brilhantes Da Bíblia Sagrada É um Exemplo De caráter É um exemplo De postura É um exemplo De fé É um exemplo De humanidade Portanto Eu tenho certeza Que você Que nunca ouviu Isso aqui Após essa palavra Nunca mais Vai falar mal De Tomé Porque Tomé Vai lhe dar Uma aula De humanidade Nessa mãe Pelo poder Do nome De Jesus Você vai ver Como nós Fomos injustos E como somos Injustos Ao fazer a análise Desse homem Da forma como fazemos Só na perspectiva Espiritual Jesus Graças a Deus É diferente de nós Jesus Jesus poderia Estar voltando Ao céu Olhando Para Tomé Com um olhar De decepção Que decepção Que frustração Eu te escolhi Para estar entre os doze E me enganei A teu respeito Você me Pareceu ser Alguém tão legal No início Mas caramba Como é que você Me enganou Pensei que você Tivesse fé Pensei que você Tivesse princípio Pensei que você Tivesse caráter Pensei que você Fosse de fato Um homem de Deus E agora Que decepção Eu estou subindo Tomé Decepcionado contigo Você vai entrar Pela história Tomé Como homem sem fé Claro que Jesus Não pensou assim Tanto é que Jesus Na primeira aparição Aparece para os dez Judas e Tomé Não estavam Judas estava morto Tomé era ausente Jesus se recusa A voltar ao céu Sem que ele tratasse Dessa única almazinha Sem que ele tratasse Desse único serzinho Que ele reconhece Está em conflito Agora responda Para si mesmo Você não gostaria Que Jesus cancelasse Tudo e voltasse Só para você Quando você Estivesse nas suas dores Sim ou não? Quantos de vocês Algum dia Consciente ou inconscientemente Me jogou na cara De Deus Deus onde é que tu estás Que não percebe O que eu estou vivendo? O que tu estás a fazer Agora nesse exato momento Que não percebes O que está acontecendo Comigo O que estão fazendo Comigo Será que tu não Consegues discernir A minha dor A minha angústia Tu não consegues ver Onde é que tu estás Teu nome não é amor Tu não és aquele A respeito de quem David disse É meu pastor E nada me faltará Será que tu não Percebes As faltas Pelas quais eu passo Será que tu não Tem sensibilidade Para perceber A minha agonia E a minha aflição Claro que Jesus tem Mas por que Jesus volta Para Tomé Por causa Da postura De Tomé Por causa Da forma Como Tomé Tratou Os seus conflitos Tomé Era um homem Em conflito Agora Esse homem Conflituado Será que eu posso dizer assim Esse homem Em conflito Esse homem Envolvido em dores Mostra Algumas características Tremendas Que a maioria Dos homens Ao longo da história Não viram E a maior Das características Desse homem É a coragem 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 aonde Pastor Primeiro Tomé Tem coragem Para dizer O que sente Tomé Tem coragem Para dizer O que está Dentro dele E nós não vamos falar Só da coragem De falar O que está dentro dele Quer ver quem é Tomé Só para lembrar você Volta tua Bíblia Um pouquinho Para o capítulo 11 Só para lembrar Quem é Tomé Jesus estava em Jerusalém Em Jerusalém Ele prega um sermão Que para a cabeça do judeu É insuportável Ele está dizendo Eu e o pai somos um Eu estou nele E ele está em mim Os caras se levantam irados Possessos E diz Esse homem prega heresia Vamos apedrejá-lo Eles pegam a pedra Para apedrejar Jesus Jesus conversa E eles seguram a pedra Quando ele diz Eu e o pai somos um Quando Jesus diz Não creia que eu estou nele E ele está em mim Aí eles pegam a pedra De vez E dizem Agora vamos matar esse cara Só que os discípulos Pegaram Jesus E saíram pelos fundos Saíram correndo E Jesus foi para uma outra região Escapou de ser morto Apedrejado Nessa região Lá para o lado de Betânia Chega a notícia Que um dos seus melhores amigos Havia morrido Que amigo é esse? Lázaro E Jesus então Dá aquela aula Sobre o que aconteceu Com Lázaro E depois que ele dá aula Ele diz assim Eu vou lá Para glorificar o nome do Senhor Ressuscitando o meu amigo Os discípulos Falam assim Mas Senhor Nós viemos de lá agora O Senhor se esqueceu O Senhor só está vivo Por causa de nós Nós quebramos o teu galho Te fizemos escapar com vida Agora o Senhor vai fazer Uma besteira dessa Voltando para lá E Jesus sabia Que era vontade de Deus O nome de Deus Tinha que ser glorificado Naquele lugar E Jesus não ouve os apóstolos Teimosamente Ele volta para o lugar De onde Ele havia saído E estava debaixo de ameaça Quando ele volta Para ressuscitar Lázaro Jesus está a caminho Do lugar da ressurreição E os apóstolos Como aqui Discutindo a teimosia de Jesus Entre os apóstolos E a teimosia de Jesus Está Tomé 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 está vendo os discípulos Discutindo a teimosia de Jesus E o teimoso de Jesus Voltando para o lugar Da ressurreição Tomé Fica entre Jesus E a opinião pública Jesus está voltando E vocês estão discutindo Aí Tomé Abre a boca E ele abre a boca E diz o que está aí No versículo 16 Olha lá Disse Pois Tomé Chamado dízimo Aos seus discípulos O que é que ele disse Vamos ler juntos Vamos Nós também Para morrermos Com ele Bom, vocês estão discutindo Se Jesus deve ou não deve Ô cara Jesus já está voltando Rapaz Na cabeça de Tomé Jesus Seria morto Na primeira vez Ele foi livre Ele escapou Mas na cabeça de Tomé Está uma verdade Inquestionável Se Jesus volta Ele morre Uma vez que ele sabe Que Jesus vai morrer Olha o que Tomé diz Vamos nós também Para quê? Para morrermos com ele A proposta de Tomé não é Vamos com Jesus Para tentar salvá-lo Da morte de novo Vamos com Jesus Para que nós possamos Defendê-lo Dos algozes de novo Não Na cabeça de Tomé Dessa vez não tinha jeito Ele vai morrer Aí ele diz assim Vamos Nós também Para morrermos com ele Aí eu pergunto A professora Tu continua achando Que esse cara é cara sem fé? Pergunta a alguém Que está do seu lado Você morreria por Jesus? Vocês responderão Só pergunta Entende a relação Que Tomé tinha com Jesus? Você entende Por que Jesus voltou Para Tomé? Porque nesse episódio Vamos nós Para morrermos Com ele Tomé Está propondo A si mesmo E aos discípulos A serem Jesus Para Jesus Porque o que Que Jesus fez Pelos seus discípulos? Morreu por eles E o que Tomé está propondo Aos discípulos Com relação a Jesus? A morrer por Jesus Vamos nós Para morrermos com ele Tomé está dizendo Eu prefiro morrer com ele Do que viver sem ele Eu sei Que ele vai morrer E se ele morre Eu morro junto Se ele morre Eu não vou viver Com a consciência pesada Eu não vou viver Como um covarde Como um hipócrita Se ele morre Eu morro com ele Minha vida Não tem sentido Sem ele E o cara Entrou para a história Como um homem Sem fé Quando esse Jesus Morre Esse cara Que estava disposto A morrer por ele Entra em crise Esse cara Sofre E sofre A dor da perda Sofre a dor Da incompetência Da incapacidade De não ter podido Fazer nada Meu senhor Está agonizando Eu não posso Fazer nada Que porcaria De homem sou eu Como a gente Não pode fazer nada Ele sofre Ele se angustia Ele se desespera Ele entra em agonia Oito dias Depois Jesus volta Só para esse cara Agora por que Jesus volta Só para esse cara Porque Jesus Olha para Tomé E vê um macho Jesus olha para Tomé E vê um sujeito Homem Não vê um sujeito Porcaria Ele não vê um crente Verborrágico Ele não vê um denominacionalista Ele não vê um fanático Um hipócrita Que tem Jesus na boca Mas não tem no coração Ele vê um ser humano pleno Mas pastor Onde é que o senhor está vendo Esse Tomé Porque ele vê Tomé E vê a potencialidade O potencial de Tomé Ele vê Tomé E diz Tomé Tu é um homem corajoso Corajoso por quê? Corajoso porque estava disposto A morrer por Jesus Segundo Corajoso Porque ele tinha coragem De dizer o que sentia Quando ele chega Os apóstolos dizem Nós vimos o senhor Ele poderia muito bem Ter se calado Pô cara Eu queria muito crer Mas eu não estou crendo Nesse negócio Mas eu vou ficar aqui quietinho Porque vamos pensar O que é de mim Eu vou ficar aqui quietinho Porque pode ficar mal pra mim Como é que eu vou ficar Na comunidade? Como é que eu vou ficar Na igreja? Eu sou um apóstolo E como é que vão me tratar Sabendo que eu sou um apóstolo Que tem crise? Um apóstolo que não crê Um apóstolo que está Com crise de fé Como é que vão pensar? Eu vou ficar aqui quietinho E está tudo certo Não Esse cara teve coragem De dizer o que sentia Ele teve coragem De dizer Se eu não tocar na mão Se eu não ver a marca Da flecha do lado Se eu não ver a marca no pé Eu desculpe A minha sinceridade Eu não creio Eu sei que vocês vão pensar de mim Eu sei que eu posso Perder o respeito de vocês Eu sei que eu posso Perder o cargo apostólico Eu sei Dos prejuízos Eclesiásticos Que isso pode trazer a mim Mas Eu sou honesto Eu não creio Você quer saber, irmão? Jesus respeita um cara de fé Que tem crise de fé Porque me parece que Jesus sabe Que todos nós passamos Por crise de fé Em algum momento da nossa vida O que Jesus não respeita São os mentirosos Que se julgam tão prontos Na fé Que passam pela terra Como se fossem deuses Que demonstram a santidade Que perto da qual Quem tem crise Se sente com vergonha E perto de quem Ao olharmos Dizemos Eu sou uma porcaria Porque olha só Essa fé É isso tudo que esse cara sente Eu estou longe de sair Há muito tempo Ou seja Não é uma fé que anima Mas uma fé que envergonha Uma fé que desanima Que abate De tão grande E tão inumana Crentes Que parecem Como eu digo sempre Parecem ser mais crentes Que Jesus Que mesmo sendo Deus Lá no Getsemane Não teve medo De dizer Deus Afasta de mim Esse cálice Que mesmo no auge Da tua crise Da sua crise Mesmo sendo Deus Não teve medo De dizer Deus Por que me desamparaste Tomé parecia com Jesus Né gente Por que você acha Que Jesus voltou pra ele Porque vinha um homem em crise Mas não vinha um homem hipócrita E é por isso que nós cometemos Uma injustiça com Tomé Durante toda a história Coragem pra dizer O que sente Todos criam De uma forma Ele teve coragem de dizer Eu quero ver Pra crer Falta essa coragem Aos crentes contemporâneos Colocou pra fora A sua angústia Ele colocou pra fora A sua dúvida Ele colocou pra fora O seu sofrimento Ele disse Tá aqui Mas isso aqui Não é lugar Pra isso aqui Encontrar a residência Perpétua Eu vou pôr pra fora Mas Tomé Isso pode causar Prejuízos Tomé Você vai perder O respeito na comunidade Eu não quero saber Eu não tô preocupado Com o que pensam de mim Se Paulo Pode dizer Sou o que sou Pela graça de Deus Eu também vou dizer Sou o que sou Pela graça de Deus E é isso que eu sou Um homem em conflito Quando eu ouço essa palavra Me dá uma esperança Irmãos Saber que Deus Depois que o pecado Chegou a mim Chegou até você Chegou até o planeta Ele não exige de nós Mais perfeição Não há como ser caído Ser perfeito Depois do pecado Gênesis 3 Perfeição mudou O que era em essência Perfeito pra Deus Não é mais alguém Que não tem defeito Perfeito pra Deus É alguém que se reconhece Imperfeito Mas não se entrega Sua imperfeição Sem luta Então pra Deus Sonho dele pra nós Não é que você seja Um ser inerrante Um super homem Um ser inabalável Não Um ser que se reconheça Errante Abalável Frágil Mas quer desprender tudo isso Quando a fragilidade chegar Você pode até cair Mas ela vai ter dificuldade De te manter caído Porque você vive Na esperança Daquele que te chamou Salvou E te selou Com o Espírito Santo de Deus Se é pra ele Aplauda forte Eu acho que o que Deus Quer da gente É que a gente Seja a gente Independente Do que as outras Gentes pensarão da gente Eu acho que o que Deus Quer da gente É que a gente Só se importe Com o que ele Pensa da gente E quando ele Acha um homem Assim em mim E você Ele então Não deixa a gente Pra trás Ele volta pra gente Tomé era corajoso Não só porque Estava disposto A morrer por Jesus Não só porque Teve coragem De dizer o que sentia Não só porque Era quem era Mas também porque Ele teve coragem De ser transparente Ele não falciou sentimentos Como disse os irmãos Ele não Não disse O que sentia Mas com palavras Diferentes Pra que não ficasse claro Pra quem O ouvisse Não Ele simplesmente Admite Eu tenho dúvida Gente Gente Eu tô com problema De crer nisso Gente Eu tô com dificuldades Tô sofrendo Queria ter estado Nessa reunião Mas Quem sabe Onde ele estava Quem sabe Num quarto escuro Chorando A morte Do melhor amigo Por quem Ele estava Até ontem Disposto A morrer Por ele Mas Jesus Mostra Compaixão Para com Tomé Porque Jesus Vê Que embora Ele estivesse na aflição Quem sabe Até no quarto escuro Na sua solidão Ainda assim Ele disse Eu não posso abrir mão Da comunhão Dos meus irmãos Ele voltou Ele retornou Diferente De tantos de nós Que passa Por dificuldade Passa por Adversidade Se afasta E ao invés De chorar A sua própria Mazela Culpa Aos que não Se afastaram De não Tê-lo Ido buscar Tê-lo Ido Buscar Tá certo Tá não tá? Tá Eu estou Há um mês Sem ir na igreja Ninguém me veio visitar Tadinho de mim É você tá um mês Sem ir na igreja E a igreja E a igreja Não foi até você Por que que você Não foi até a igreja? Por que que é o outro Que tem que ir em direção A você E não você Em direção ao outro? Por que o culpado É quem fica E não você Se a Bíblia diz Que não chegaria A nós Problemas Que fossem Maiores Do que aqueles Que a gente Pudesse suportar? Portanto O problema Nunca tá na comunidade E nem no problema Que te aflige Tá na tua postura Diante do problema E algum de vocês Do lado de fora Joga pedra Em quem tá Do lado de dentro Tentando fazê-lo sentir Culpa Por estar em comunhão Culpa por quê? Porque não foram buscar você Que optou Por estar longe E não sabe Que Deus Não tem pena De você não Porque é possível Que Jesus te veja Como um moleque Como um frouxo Tomé tá vivendo A sua crise Tomé tá vivendo A sua angústia Seu conflito Cheio de dúvidas Sabe nem mais Ser crente Se crer Mas ele diz Eu sei o caminho Da comunhão Eu sei o caminho Do retorno Eu sei quem me ajudou A ser Me ajudou a ser Quem eu sou Até hoje Porque até ontem Até três dias atrás Antes da morte de Jesus Aquelas pessoas Eram bênçãos Na minha vida Aquelas pessoas Eram importantes pra mim Aquelas pessoas Me formaram Me ajudaram A ser quem eu sou Foi lá que eu conheci Jesus Foi lá que eu conheci A sua palavra Foi lá que eu conheci A história da redenção Foi lá que eu me tornei Quem eu sou Agora depois de um problema Será que todo mundo mudou? Não Quem deve ter mudado Foi eu Então eu vou tomar postura De quem reconhece A sua própria fraqueza E eu vou voltar pra comunhão Quando Tomé volta pra comunhão Ele tá dizendo Eu reconheço Que o lugar da aflição Da angústia Da solidão Da dor Não pode ser O meu lugar definitivo O que cabe a mim Eu faço E eu volto pra comunhão Porque ele conheceu O salmo que diz Que é na comunhão Que ele ordena a bênção E a vida para sempre Pode me ajudar Você de repente tá longe Tá sentado do lado De alguém que tá longe Por covardia Catuca alguém que tá do seu lado E fala assim Toma vergonha na tua cara Porque a maioria das ovelhas Que eu me encontro Querem que a gente Sinta a pena dela Sinta a pena de mim Tenha peninha de mim Coitadinho de mim Tomé não teve pena De si mesmo não Tomé teve coragem De dizer O caminho é o mesmo De lá pra cá Tem cinco quilômetros Daqui pra lá Tem cinco quilômetros também Pra eles virem Até onde eu tô Tem dois metros Daqui pra lá Tem dois metros também Se eles não vêm a mim Eu vou até eles Vou mostrar pra eles Que eu não sou igual a eles Isso é o que você acha Tomé teve coragem Como é que você vai dizer Que esse cara não tem fé, irmão? Tomé era corajoso Por ser transparente Mas ele era mais Ele era corajoso Porque ele estava ausente E voltou Como eu acabei de falar Porque parece que ele conheceu Jesus de fato Jesus, o rei do reino Não reconhece ovelha Longe de rebanho Quando o salmista diz O senhor é meu pastor Não é porque o pastor É só dele, não Ele fala O senhor é meu pastor Porque eu vivo No rebanho Eu vivo em comunhão Agora tem Um monte de crentes Que diz que não precisa Mais de igreja Só que ele diz Que não precisa mais de igreja Por causa da igreja Mas não É porque ele não tá resistindo O mundo Ele diz que a igreja Tá um lixo Como se o mundo Tivesse um paraíso Ele acha Que na igreja Tem muita gente falsa Como se no bar Todos fossem amigos mesmo Ele acha Que o pastor Da igreja Faz exegese Errada Ele é mal pregador Como se ele Lesse a palavra em casa Então o caráter É de tal forma mudado Que nem no espelho Ele consegue definir Mais o que é E aí O distanciamento Do pai É cada vez maior É cada vez maior E como você tem aprendido aqui Nos afastarmos de Deus É muito fácil Porque nele Nós somos livres Voltar pra ele É muito difícil Porque longe dele Nos submetemos ao pecado E do pecado Nós somos escravos Porque agora Porque sou escravo do pecado Quando eu tento me livrar dele Pra voltar à minha origem Voltar pra casa Voltar pra comunhão Voltar pra minha vocação Voltar pro meu Deus O pecado me amarra Eu estou viciado nele Eu estou preso nele É uma luta Você passa pela igreja Gosta muito do que vê E diz Agora vai Mas daqui a pouco Você está lá na lama Na porcaria de vida De novo Porque o pecado Te enlaça Voltar pra Deus É difícil E é cada vez Mais difícil Como eu preguei Há bem pouco tempo atrás O tudo isso te darei Se prostrado Me adorar Adorar É Enquanto tudo isso Mais poderoso em nós A cada dia Que os anos passam Jesus quando ouviu Tudo isso te darei Ele estava no deserto Da Judéia Olhando pros prados Pros crampos E pro deserto Hoje quando o diabo Diz pra você e pra mim Tudo isso te darei Ele nos coloca Na pedra da gávea E mostra o Rio de Janeiro Com todas as suas Belezas E mulheres E facilidades E orgias E facilidades De ganhar dinheiro De corrupção De prazer carnal Ele diz Tudo isso te darei Portanto dizer Não Satanás Arreda-te de mim Satanás Só Deus É Eu servirei Satanás Está cada vez mais difícil Porque o tudo isso É cada vez mais tudo E o negarmos A nós mesmos Portanto cada vez mais difícil Cada ano que passa Voltar pra Deus Se torna mais difícil Mas Tomé não Tomé voltou Voltou Pra ouvir na cara Nós vimos o Senhor Você não viu Bem feito Quem não tá Pede a benção Já era Tomé Porque a igreja Muitas vezes Em vez de incentivar Desistimula Tá bom gente Vocês são melhores que eu Não tem problema não Eu nem creio Talvez seja por isso Que Jesus voltou Nesse dia Foi quando? No sábado passado? Foi sábado passado Pois é Domingo passado Foi Jesus deve ter voltado Porque eu não tava aqui Eu sou porcaria mesmo Vocês tem razão Nem eu sabia Que era tão ruim Eu não consigo nem crer No que vocês estão dizendo Gente Que pena Mas de repente No meio da reunião No culto como esse As portas fechadas De novo Olha que coisa interessante Na primeira reunião As portas estavam fechadas Porque eles estavam Com medo dos judeus Eles não sabiam Que Jesus tinha ressuscitado Tinha ressuscitado Jesus volta oito dias depois A porta Continua fechada Só que agora Eles sabiam Que Jesus havia Ressuscitado Por que a porta Tá fechada Mas mais uma vez A despeito da porta Fechada Jesus entra E mais uma vez Vai pro centro Da reunião Diz Tomé A reunião de hoje É só pra você Tomé Tu não é pior do que eles Tomé A tua postura Diante da tua aflição É que foi diferente Tomé Mas como eu conheço A tua interioridade Eu sei do amor Que você tem por mim E eu sei que mesmo Quem me ama E tá disposto a morrer por mim Passa por crise Eu voltei só pra você Tomé Toca na mão É o que tu queres Tomé Então toca na mão Tomé E Tomé toca na mão Tu queres tocar no lado da flecha Toca Tomé Pode tocar Tocou Tomé Veja o pé Tomé Tá vendo Tomé Agora você crê Tomé Agora eu creio Senhor meu e dois meus Então Tomé Aprenda uma coisa Não será assim Na vida inteira Você não encontrará Essa misericórdia Na vida O tempo inteiro Pessoas não se preocupam Com o que você sente Com o que você pensa Nem sempre permitirão Que você toque Que você tenha Experiências materiais Você tem que ter uma fé Que vá além Do que os seus olhos veem Tomé Você precisa amadurecer Pra você aprender A lidar com as suas adversidades Porque no mundo Você vai ter aflição Tomé Jesus voltou só pra Tomé E voltou por quê? Porque Tomé Era corajoso Agora, irmãos Nessa Nesse episódio A gente também pode falar Um pouquinho Sobre a reação Da comunidade dos discípulos A reação da comunidade Deveria ser A de acolhimento Com amor Voltou o pecador Voltou o traidor Voltou o mais fraco Do que a gente Voltou o ausente Sim Mas independente Da qualidade Do caráter Do sujeito O que conta É que ele voltou Se ele voltou Qual deve ser O papel Da igreja Abraçar Acolher O que sofre Se vai dizer A verdade Sim Não há outra opção Mas diga A verdade Em amor Porque Tomé Havia passado Pelo processo Da perda E ele não soube lidar Com a perda E aí os discípulos Disseram Nós vimos o Senhor Bom, eu não sei Com que tonalidade Eles disseram isso Eles podem ter dito Como eu acabei de falar Bem feito Eu não estava aqui A gente dava Porque tem gente Que adora dizer E jogar na nossa cara O quanto ele teve E nós não Parece que o prazer dele Não é ter O que nós não tivemos Mas é saber Que nós não tivemos O que ele teve Oh raça Miserável Você conhece alguém assim? Às vezes nem foi aquilo tudo Mas ele bota Muito tudo Em cima daquilo Para que tu tenha A sensação maior De que tu perdeu Mais do que tu imagina É a perversidade Mas é possível também E eu quero tanto Crer nisso Embora tenha dificuldade Os apóstolos disseram Tomé, nós reconhecemos A dor pela qual você passa Nós somos testemunhas Da intimidade Que você tinha com o Senhor Lá atrás foi você Quem disse para a gente Vamos para morrer com ele Nós estávamos discutindo A fé de Jesus Nós estávamos discutindo A postura de Jesus Quem somos nós Para discutir A postura de Jesus Quem somos nós Para dar opinião Sobre o ministério de Jesus E foi você quem disse Gente, nós estamos aqui Discutindo Ele está indo para a morte Tomé Tomé, foi você Que propôs Que morrêssemos com ele Nós reconhecemos A tua fé Nós reconhecemos O seu trabalho Nós reconhecemos A tua intimidade Com Jesus Sabemos Que você só se transformou No que você se transformou Porque você andou De perto com Jesus E nós reconhecemos Isso na tua vida E nós queremos Te dar uma palavra De esperança Jesus ressuscitou Tomé Ele esteve entre nós Tomé Palavra de estímulo Essa deve ser A postura do cristão Esse deve ser O papel do cristão Não o desejo De punir O desejo De excluir O desejo De jogar Culpa Sobre quem errou Sobre quem pecou Mas não Mas de dar a segunda chance Sempre Essa semana Essa semana Alguém me procurou No gabinete E disse Pastor Eu queria muito Falar com o senhor Com a saída Do antigo pastor E um grupo pequeno Foi com ele E já não está mais lá E a consciência pesava Pela forma como foi Eu nunca disse Nada Vocês são testemunhas disso E nem nunca direi Cada um de nós Escolhe o que planta na vida É a lei da semeadura E se alguém Vem Eu preciso muito Pedir perdão Senhor Por que? Por que? Por que? Eu não preciso falar Por que irmão A senhora está perdoada Vai e não peques mais Você acha que pecou Não, mas eu preciso Que o senhor Não, não A irmã está perdoada Agora É a senhora Que tem que se perdoar Porque me parece Que o perdão Daquele a quem traímos O perdão daquele A quem desonramos Não é suficiente Quando nós não conseguimos Nos perdoar E parece que A ausência De alto perdão Nela Estava a impedindo De ter a paz Do meu Tomé volta Em crise Certamente Com vergonha Os discípulos Talvez o animem Tomé levanta a cabeça Tomé Jesus ressuscitou Tomé continua corajoso Pô gente Obrigado pelo carinho De vocês Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Trabalhando em suposições Viu gente Que eu acho que é como Deveria ser a igreja Obrigado pelo carinho Pela palavra de estímulo Eu sei que vocês estão Dizendo isso Para me animar Obrigado Mas eu não creio Bom os apóstolos Os presentes Talvez tenham Discernido Que a profundidade Da dor Era maior Mas a despeito disso E porque discerniram Eles vencem A tentação De acusá-lo Dessa incredulidade Eles simplesmente Se calam Até que Jeová gireia Para a resta O Deus da providência Jesus percebe Que era o momento Da aparição Era o momento Aprazado Era o momento Exato E Jesus aparece No meio deles E Jesus aparece Porque percebe A empatia entre eles Jesus aparece Porque percebe Comunhão entre eles Jesus percebe Que a gente em crise Sendo consolada Pelo grupo Que estava com a porta Fechada por medo Há oito dias atrás Jesus percebe Que eles se consolam No medo e na adversidade Jesus volta Porque percebe Que aquela comunidade É uma comunidade De comunhão Na dor E não nas canções Da vitória Porque nas nossas vitórias Nas nossas conquistas Nós somos totalmente diferentes Mas nas nossas dores Nós somos igualzinho A diferença É que muitos de nós Não compartilha a dor Porque tem medo De imacular A própria imagem E tem medo Da reação Dos discípulos Mas na cabeça De Jesus Nesse texto Ele nos dá Uma aula De como deve ser A comunidade Que se denomina Pelo seu nome Que se chama Pelo seu nome Uma comunidade Que acolhe E uma comunidade Que abraça Os que sofrem Independente Da causa do sofrimento Independente De quem é Que sofre Se volta Acolhe Independente De quem tenha machucado E o que provocou a dor Nosso papel É acolher Porque irmão Não existe Dor que chegue A nossa vida Sem que chegue A nossa vida No intuito De nos ensinar Alguma coisa E se você Ainda não aprendeu Aprenda de uma vez Não existe Forma de crescer Na vida Sem que seja Através da dor Você já Você se lembra Dos bailes Onde você foi na vida E lembra De ter aprendido Alguma coisa Em algum baile Em alguma festa De aniversário Você já aprendeu Alguma coisa Alguma cerimônia De casamentos Todo mundo De beca Todo mundo Com salto alto Todo mundo Com plastique Na cara Que parece plastique Todo mundo Com cabelo liso Todo mundo lindo E você fala assim Que gente feliz Que gente rica Que gente resolvida Na vida Ou a gente não sabe Que gente mentirosa Me lembro De Constantino Quem sabe O que é Constantino O que é Constantino É um filme Que é um galã Que é no Reeves O cara é charmoso Meu Ele tem poder lá Sobre os infernos Numa das últimas Cenas do filme Gabriel Que se rebelou Vem E o detém Porque ele estava Tentando salvar A terra Do filho De Satã Gabriel Não quer Que isso aconteça E ele detém Que é no Reeves Que é no Reeves Aí o ator Está inerte Impotente E Gabriel Que é uma mulher No filme Um ser híbrido Homem e mulher Face a face Com ele Ele pergunta Por que você quer Fazer mal à humanidade Porque Gabriel Estava revoltado Com o amor do Criador Pela humanidade E ele estava Possibilitando Que o filho Do diabo Dominasse a terra E o ator Pergunta Mas por que? E Gabriel Pergunta Mas por que não? Porque afinal De contas O melhor De vocês É tirado De vocês Quando vocês Estão diante Da perplexidade Da dor O melhor De vocês É tirado De vocês Quando vocês Estão diante Da perplexidade Da dor Pergunta O Gabriel mentiu? Não Quando acontece Uma calamidade Uma cheia Uma derrubada De morro Que mata um monte De gente Num barraco E todo mundo morre Aí há uma comoção Diante da calamidade Da perplexidade Da dor Num Brasil inteiro Todo mundo se move A generosidade Brota na sociedade Essa sociedade Corrupta Que vive Para si mesma A sociedade Se cotiza Se une Precisamos ajudar Aquela comunidade E o melhor De nós Aparece Quando nós Estamos diante De uma calamidade Total Na cabeça De Jesus O melhor De nós Sairia Independente Da calamidade Mas sairia Por causa Da obra Do seu espírito Na nossa vida Deveríamos Como sociedade Como comunidade Ser um exemplo De uma sociedade Justa Que independente Da dor E da aflição E da perplexidade E da adversidade Pelas quais Pessoas passaram Nós teríamos Que estar abertos E dizer Sejam bem-vindos Fazemos As palavras Do nosso mestre Vinde a nós Todos vós Que estás cansados E sobrecarregados Nós vos Aliviaremos Esse é o papel Da comunidade Acolhedora Porque não existe Dor Que não traga consigo Algum ensinamento Como eu tenho dito Se essa dor Que você está sentindo Não te matar Ela vai te fazer crescer O que não mata Faz crescer Então faça uma análise Da dor que você está sentindo agora Ela tem poder De te matar Não matar não Pastor Então você vai sair Maior Depois dessa dor No nome de Jesus Pode aplaudir ao Senhor Se chegou Não pense que foi Deus Que abandonou Não Ele está te preparando Para uma dimensão maior De experiência com ele Irmão Pode ficar Certo disso Quem sofre Ferdas como Tomé Ele passa Pela negação Ele passa Pelo embaçamento De visão E Jesus Reconhece As nossas dores Ele nunca lança Sobre nós Culpa O papel da comunidade Acolher Segundo O papel da comunidade Dizer a verdade Para devolver esperança Porque Quando os discípulos Dizem assim Tomé Jesus apareceu Quero crer Com toda a minha alma Que eles estavam Fazendo Não como eu disse Em primeiro lugar Só para jogar na cara Que eles eram melhores Do que Tomé Porque até bem pouco tempo atrás Estavam com medo também Mas eu quero crer Com toda a minha alma Que eles diziam verdade Para devolver esperança Porque O poder da verdade Na verdade Não está na verdade O poder da verdade Está na forma Como ela é dita Por isso que a Bíblia Nos ensina Como dizer a verdade Como é que a Bíblia Nos ensina A dizer a verdade Dizer a verdade Em amor Porque se você Não consegue fazer No momento Em amor O que você tem que fazer? Cala a boca Porque você pode dizer A verdade Para punir Você pode dizer A verdade Para machucar É como eu já pregui aqui A diferença entre Os sinceros E os sinceristas A igreja tem muito mais gente Sincerista Do que sincera O sincerista É aquele Que De repente Sei lá Oh meu Deus Me dá um Ilumina aí Jesus Deixa eu falar Eu não Ele olha para cá E ele descobriu Que eu estou de calça social Hoje Tem uns 10 anos Que eu não boto calça social Aí acabou o culto Ele Pastor Eu preciso falar com o senhor O senhor fica muito mal De calça social O senhor me desculpe A sua calça não combinou Com essa blusa verde E caque E eu não sei o que Eu não perguntei nada Aí ele vai dizer assim Não Eu sei que o senhor Não perguntou nada Mas eu não sei Omitir a verdade Pastor Eu sou um cara sincero Eu digo na lata Dou a quem doer Se tem que ser dito Eu sou assim Pastor Só me desculpe Se isso é um defeito meu Eu tenho esse defeito De ser sincero Não Ele não é sincero Ele é sincerista Ele é um doente Que tem prazer em ver O sorriso fugir do lábio da pessoa Ele tem prazer em roubar a alegria do outro A alegria do outro o perturba Porque é possível que eu tenha Chegado em casa Olhei a calça preta Falei Rapaz Quanto tempo não usei essa calça Eu vou usar hoje E geralmente eu pego a camisa pra vir A que é mais fácil de passar Então tem camisa lá Que eu comprei uma vez E já havia meio passado Eu usei Depois que lavou Embrulhou tudo Eu falei Tá mais sério do capeta Eu não vou usar nunca mais essa camisa A camisa tá lá Tem camisa que eu usei uma vez E não vi mais Aí Eu falei Qual é a camisa que tem hoje aqui? Eu vencedo Falei Essa aqui é fácil de passar Que ela já é amarrotada mesmo Só passa Aí tinha uma outra cinza Que eu não uso há muito tempo Essa aqui é fácil de passar Bom, cinza combina com preto É, tá bom Tá bom Essa aqui não tá muito bem não Mas preto combina qualquer coisa Vambora Aí eu vim Falei Vou Aí pega um miserável desse sincerista O cara vem tragar a minha alegria Mostra o fogo pra passar a camisa Pra combinar E o desgraçado vem pro pastor Não ficou bem Ah, vai te catar, irmão Agora Esse cara Acha Que é virtude Por quê? Porque ele diz a verdade na lata Ele não disse a verdade em amor Ele tá dizendo É verdade A roupa do pastor não tem nada a ver hoje Mas vai contribuir em quê? Dizendo isso pra ele Pô, mas eu amo tanto o meu pastor E o meu pastor tá tão feio hoje Ele poderia sentar no meu lado E falar assim Meu pastor amado Que palavra tremenda Obrigado por essa palavra Você é uma besta na minha vida Pastor, eu posso dar uma palavrinha aqui? Pô, tu sabe que a gente é parceiro, irmão Pô, cara Qual é, cara? Te conheço O que que tá pegando? Não, vou te dar um bisou aqui De mano Chega aqui no cantinho aqui Pô, brother Não combinou não Muda a forma de dizer Primeiro é sincerista O outro é sincero Pô, pastor Não dá Eu tô com o exemplo de roupa Mas pode ser qualquer coisa Pode ser um amigo meu Que tá incorrendo num erro Você está errado Você está denigrando o nome de Jesus O diabo pode pensar A mão sobre você Eu gosto de você, cara Mas eu não posso Deixar que isso passe Em branco Eu vou comunicar A direção da igreja Isso não pode ser assim Sim, pode Você fala Pô, brother Vem cá É legal o que você tá fazendo, irmão Pensa comigo aqui Veja se isso traz glória Pro nome de Jesus, cara Pensa, cara Não, cara Você não pode estar sabendo O que você tá fazendo, irmão Vamos pensar no fruto Que você tá fazendo aí, cara E conversa com teu irmão Com amor Quando a verdade vai temperada Com amor Ela é aquecida com graça E você salvou um irmão Mas quando a mesma verdade É dita com ódio Com legalismo Você mata teu irmão E as igrejas estão cheias De sinceristas De gente perversa Que se esconde atrás Do nome de Jesus E da sua religiosidade E a igreja legalista Composta por sinceristas Estragam Tomés Gente com potencial Em Deus Maravilhoso Mas que perderam oportunidade Porque estavam Na comunidade doente Não há dor Que não traga pra nós Algum tipo de ensinamento Se Deus permitiu Que alguma coisa De nós em nós Fosse perdida É porque ele tá querendo Botar alguma coisa No lugar Irmão, estou acompanhando A ida do pastor Paulo Elias Ao Haiti Quem tá acompanhando aí? A grande maioria da igreja Que alegria Saber que Paulo Elias Se juntou a nós E restaurou Uma vertente Missiológica Na nossa igreja No nosso corpo Aqui nesse lugar Que tenha abençoado As nações Não há perda Que Deus permita Que não seja perda Afim de que Algo seja tirado Pra ele colocar Algo melhor no lugar Quem tem entendimento Entenda Se eu perdi Se você perdeu Deus permitiu É porque Deus Vai colocar Alguma coisa melhor Na tua vida No lugar Da tua vergonha De hoje Ele vai dar Dupla honra Amanhã No nome de Jesus É isso que ele tá Ensinando a gente aqui Dizer a verdade Pra devolver esperança Essa é a melhor atitude Pra alguém Que está sofrendo Não é dizer Eu te disse Eu não te disse Eu não te avisei Quantas vezes eu te avisei Pra você fazer isso Ninguém tá aqui Pra ouvir isso Eu já tô sendo carcomido Castigado Disciplinado Pelo fruto E pela consequência Do meu erro Eu não preciso mais De um acusador Eu preciso de um consolador O consolador é a igreja E se você não pode consolar Nunca acuse Nunca culpe Postura da comunidade Estamos terminando Não só Acolher Não só dizer a verdade Pra devolver esperança E amor Mas escutar silenciosa E empaticamente Depois que Tomé Ouviu os discípulos Sua reação foi típica De quem está sofrendo Típica Eu não creio Não A comunidade o ouve de novo Mas não retrucou Não tentou convencê-lo Pô cara Não é possível Descer de ser temoso Pô brother Que porcaria de crente É você Nós não estamos te dizendo Não Eles disseram E perceberam Que o coraçãozinho Tomé não estava preparado Para ouvir Então eles se cargam Dizem Vamos respeitar a dor Desse nosso irmão Vamos querer Na graça Daquele que veio aqui Nos visitar Na semana passada Quer saber Quer saber meu irmão Alguns problemas Da vida Não tem solução mesmo não Outros São tão grandes Que estão muito além Da nossa capacidade De ajudar Quantos de vocês Já viram amigos Conhecidos Chegarem perto de vocês E dizer Me ajude E você fica tão desesperado Para ajudar Mas diz assim Cara Eu não sei o que fazer Amigo Eu não sei o que fazer Amiga Eu não sei o que Não sei o que te dizer Pai Irmão Vizinho Colega Aí o problema dele É tão grande Que você se vê Tão aquém dele Que você se sente Uma mosca morta Meu Deus Eu preciso fazer Alguma coisa Meu Deus Deus ilumina E parece que Deus não ilumina Porque não tem iluminação Que possa baixar em você Para ajudar Diante de tal problema Está além de você O que eu faço então? Senta E ouve Com misericórdia e empatia Bota a mão no ombro Chora com ele E ora Diz o Senhor Te abençoe Mas só isso? Como que só isso? Quando você diz só isso O problema já é divisão Porque colocar a mão no ombro E dizer Você não está sozinho E dizer Deus Olha eu estou aqui Empaticamente com meu irmão Com minha amiga Com meu Eu estou dividindo Essa dor com ele E nós estamos Porque incapazes Diante disso Recorrendo a tua graça Paulo quando entendeu isso E recorre a graça Ele descobre que o espinho Que era símbolo de humilhação Que era símbolo de perdição Que era símbolo de interrupção Passa a ser um instrumento De crescimento em Deus E ele então Parece que transcende E diz assim Olha agora eu entendi Que a minha felicidade Não está em não ter espinho A minha felicidade Está a despeito dos espinhos Mergulhar na graça de Deus Porque a graça Você está me pedindo Para eu tirar o espinho Não Esse vai ficar até você morrer Mas a tua felicidade A tua alegria A tua plenitude Não está No poder do espinho Mas na relação que você tem Com a minha graça Paulo então esquece o espinho Que o havia roubado de si mesmo Para quem ele dedicava Toda a sua atenção Toda a sua emoção Todo o seu humor O espinho O havia sequestrado Reduzido ao tamanho dele Então ele esquece o espinho E volta para a graça de Deus E ele diz Ó O espinho Não é isso tudo não Mas o espinho mudou Não É eu que mudei Porque agora Estou mergulhado Na graça de Deus Quando você Chora E ouve empaticamente E diz Deus Nós estamos entregando Na tua graça Pronto Você está entregando Aquilo que basta Você não sabe o quanto Você está sendo benção Na vida de alguém Que Deus espera Dos que sofrem Que sejam como Tomé Está brabo irmão Estou em crise mesmo E uma vez que você sabe Que nós vivemos Jô e trigo Conjuntamente Você sabe que alguns Jôs vão dizer Como é que você pode fazer isso Homem de Deus Não age assim Mas tem Tem trigo Que vai te ouvir Empaticamente Vai te dizer a verdade Para devolver esperança Porque a igreja pode ser Tudo o que estão Lá de fora dela Estão dizendo Uma porcaria Mas ainda é o melhor lugar Para se fazer amizade A igreja está cheia de Judas É, mas tem um monte de Tomé Pedro, Tiago, João E quem só olha Para Judas E por causa dele Sai da igreja Merece Perder Pedro Tiago, João Merece ser a mentira Na qual se torna Agora para você Que está sofrendo E está longe Nessa manhã Nós dizemos Comunidade nesse lugar A porta está aberta Volta Volta Porque não há como ser Quem você é Longe da comunhão Longe do rebanho Ovelha Volta Nós o acolhemos Com amor e graça Nessa manhã E eu não sei Para quem está Sendo essa palavra Porque quando Quem sofre Tem postura Correta Diante de Deus E comunga Numa comunidade Que é Corretamente Na presença de Deus O resultado É que Jesus Sempre volta Para acolher os seus E aí a nossa intimidade Com ele Amplifica Veja só Jesus apareceu Para os dez Judas tinha ido embora E Tomé Estava longe Ele apareceu Para os dez Agora quando ele Volta só para Tomé Aos dez Aos dez Ele apareceu Coletivamente Para Tomé Subjetivamente Os dez O viram Tu Tomé O tocou Aos dez Ele ministrou Coletivamente A Tomé Ele chamou Pelo nome Porque Deus Não faz opção Pelos bons Ele faz opção Pelos piores Porque ele sabe Que quando O pior Se reconhece Pior E melhora A partir de tal Admissão Não se entregando A essa prioridade Deus disse assim Você entendeu O evangelho De modo que Quando você Se tornar melhor Entenderá Que foi o Senhor Quem fez isso Viverá para a glória Do nome do teu Deus Ele disse Eu vim buscar E salvar O que se havia Perdido Ele veio para você Mesmo que sofre Ele veio para você Mesmo que está dizendo Assim Pastor Está bravo Ele veio para você Mesmo que está dizendo Assim Pastor Estou com dificuldade De crer Ele veio para você Que está aqui Morrendo de vergonha Da vida que está vivendo Ele veio para você Mesmo que se acha Um porcaria É para você Que ele veio Eu quero profetizar Que nessa manhã Ele começa a mudar A tua história Quero terminar Essa manhã Orando com você Vou deixar na cruz Tua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Você quer recomeçar nessa manhã Sai do seu lugar e vem aqui Se é um Tomé que está longe Se é um Tomé que está longe Volta Volta para a comunhão Levanta e volta para ele Ele está aqui nessa manhã Ele voltou para você Tua igreja te renegou Mas ele não Ele não desistiu de você Você é um Jarro quebrado Ele é especialista Em fazer vaso novo Sua voz Se livra a cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Você é vaso quebrado Bem-vindo aqui Você acha que não vale nada E me deu uma nova chance Aqui você vai Eu vou recomeçar Não interessa teu pecado O que você fez A quem você fez Você é bem-vindo O que você fez Tudo que passou Tudo que se for Para ganhar Olha para você O seu amor me chama Declare isso Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que poder Eu confio Eu confio Desse amor Declarei Para curar dores Eu dependo Eu dependo Desse amor Do seu amor Mais que poder Eu dependo Eu dependo Desse amor Declarei Para curar dores Agora eu quero gente Da comunidade dos discípulos Para acolher essa gente Com amor Você é do seu lugar Mulher com mulher Homem com homem Casal com casal Quero que vocês deixem o seu lugar E venham acolher essa gente Seu abraço É o abraço De Jesus Seu abraço É o abraço Do acolhimento Nós acabamos De dizer a verdade Em amor Ele não desistiu De você O seu dom E a sua vocação São irrevogáveis Ele continua Postando Apostando Em você Ninguém sem um braço No ombro Pode chegar Que ainda tem muita gente Aqui na frente Pode chegar Peça licença Peça licença Tem homens e mulheres Aqui Abrace com carinho Há mulheres aqui na frente Começa a música de novo Tua Morte Tua Morte Ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em teu lugar E me deu uma nova chance Eu vou me começar Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Ele é lindo Aleluia Olha pra você Como é você Seu amor me chama Vamos dizer e declarar Que nós dependemos Desse amor Eu me perdo Desse amor Do seu amor Vai ser doador Eu me perdo Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Mais de tudo Mais de tudo Desse amor Eu me perdo Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Bendito seja o teu santo nome Nessa manhã Este é o dia que o Senhor preparou Para nós Que nós nos alegramos Na beleza da tua santidade Diante da tua presença, Deus Nós te agradecemos, ó Deus Pelo teu povo aqui neste altar Sim, Deus, o teu povo Que volta de alguma forma Para ti nessa manhã Que traz diante da tua cruz Mais uma vez essa dor Este pesar Entregando a distância de ti, Senhor Em nome de Jesus Nós queremos te suplicar, ó Deus Que as tuas mais preciosas bênçãos Sejam sendo liberadas Sobre os teus filhos agora, Senhor Que eles recebam agora Um bálsamo vindo de ti Que recebam as festas novas Santas de louvor e de adoração Diante de ti Que sejam restaurados na sua esperança Que sejam restaurados Na sua força Que sejam persistentes Na caminhada contigo, Deus Que não olhem mais para trás Mas que olhem para a tua cruz Que é lugar de vida Todas as vezes que pensarem em desistir Que sejam reinvigorados pelo teu fôlego Eu lembro nessa manhã Que o Senhor libera sobre eles Hoje é algo muito especial, Deus Algo muito especial Para que os teus filhos creiam verdadeiramente, ó Deus Do teu grande amor por eles, ó Deus Para que os teus filhos entendam Que um dia foram separados por ti, Pai E que o Senhor não abre mão de nenhum deles Em momento algum o Senhor os deixou Em momento algum o Senhor se ausentou deles, Pai Mas que eles vivam a certeza De uma caminhada a partir de hoje Na tua presença No teu renovo, na tua esperança, ó Deus Seja, ó Deus, de novo Teu fôlego de vida Assoprado na vida dos teus filhos hoje, ó Deus Para que verdadeiramente os ossos secos Possam se rejuntar nessa manhã Possam ter vida nova diante de ti, Senhor Possam ser verdadeiramente restaurados na tua presença Sim, Deus Renova Revigora Restaura o teu povo, ó Deus Neste altar, ó Deus E porque nós cremos nisso Que o Senhor está fazendo isso, ó Deus Nós queremos te bradar de júmilo nesta manhã Prade de júmilo, ó Senhor Prade de júmilo, ó Senhor Igreja do Deus vivo Prade de júmilo, ó Ele Prade de júmilo, ó Ele A bênção do Senhor foi liberada sobre a tua vida hoje Não olhe mais pra trás Não olhe o que foi a sua caminhada até chegar aqui Talvez você tenha que colher alguns frutos pelo que plantou lá atrás Mas o Senhor é contigo Mas o Senhor é contigo pra você colher esses frutos mesmo E no amor pelo Senhor E eu quero te convidar A casa do seu pai O lugar dos fracos O lugar dos inconflitos O lugar dos imperfeitos O lugar dos frágeis Mas o lugar dos que não se entregam sem luta Sejam bem-vindos Logo mais às 18 horas nós estamos de volta Lembrando-os que procuraram o CD do Culto de Mulheres Temos 28 DVDs do Culto de Mulheres aqui Esse DVD, domingo que vem, já está com a gente Você pode pegar O de Mulheres, os que querem, tem aqui Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto